Escuta essa música aí, sucesso novo Vai ser seu pesadelo, prega o nosso amor É como enxugar gelo Tô tentando apagar fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonhar com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na sua cor Tô tentando apagar fogo com gasolina Boca que combina, casal que se ama A noite vai deitar, sonhar com nós de novo Vai ser um sufoco sem eu na sua cor Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de tanto querer te amar É porque vaqueiro, mano, quer correr a tampa Pega a noite sem eu até não aguenta mais Eu tô cansado de desfilei Lá no cão, suporto, pai E nem o meu cavalo aguenta mais E nem o meu cavalo aguenta mais nesse rosto Vai, 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 vai É o sucesso do Viana, vaquei Vai pegar! Vai, vai, vai Bora no campo! Chuva lá só foi Chuva lá só foi Chuva lá só foi Chuva! Vai! Vai! Para o é xip P粉 Anakin! Fora a lenda! Chuva! Você está Vai, vai, vai Nós é cima americana lá da baqueira Ela fala com o que Deus vai ter que ir Quando a minha cabeça ela queria morrar Eu olhei a favor também, ela vai dançar Ela dizia Ela dizia Eu não me entendo Oi, 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 oi Oi, oi, oi Eu digo assim Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu digo assim Oi, 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 oi Eu gosto de VS O VS aqui é no gogó Vai Vai Ai, oi, 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 Goodbye Oh, forraso! Que vindaria pra te fazer! Oh, forraso! Oh, forraso! Não pode falar pra geral que a gente é sócio Cê fala não, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz bem bom Apaga o meu contato e dá sua lista Mas minha saudade sabe linda e corre Isso aí O que sua boca chega e o coração chamará de bem Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor É o raqueiro que sempre te amou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sentir ódio mas só sente amor É o riara que sempre te amou O meu raqueiro Tiago Aquilo Alô Tiago Aquilo E olha quem que chegou Já tá com alguém Ontem teve Choro Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra morrer Mas deixa eu te falar Por saudade que eu tava Da minha vida Dona vida da cachorra da vida Oh saudade que eu tava Dona vida da cachorra da vida Bota vida da cachorra da corra da machina Mas por falar e porcaria Tô aqui tomado Não é o meu mesmo Até a loira Tá morrendo A vida da corra da corra da choca Hoje eu sou eu que quero Ela que tem Eu tenho a cara da minha aire Oh saudade que eu tava Da minha vida Dona vida da bluffing Oh, saudade Da minha vida Vai enxerar, vai enxerar, vai É o Daniel Vixeré, chama Professor do trompete Meu parceiro canivete, riquinho Gordinho, Lucinha, tamo junto Tchou! Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, viando, eu vou pro Brasil agora Agora foi Oh, oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh Oh, pi, 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 pi Oh, pi, 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 pi A mulherada me ligou Pipi, pi, pi, pi Momento de sabor Momento de sabor Momento de sabor Sexta-feira, aniversário em Nascema! O pi-pi-pi, o telefone tá tocando pi-pi-pi Olha o Rionate ligando pi-pi Todo mundo sexta-feira em Nascema, Júnior de Vênus, é cató! O pi-pi-pi, o telefone tá tocando pi-pi-pi A JTG tá tocando pi-pi-pi Tomei tu quis amor, tomei tu quis amor, tomei tu quis amor O vacanho, o vacanho Socorro, comida, estamos juntos, socorro! Música Desde que a gente terminou, ela não namorou Mas o que será, né? O que será? Eu lembro que eu prometi que não ia subir Não ia te deixar e no que ia fazer seu olho chorar Um pouco de vale, meu cara, põe maturidade na minha voz E é assim que uma insegura nasce Se hoje não consegue confiar em ninguém Se ela tem coisa errada até onde deu Se ela tem um pé atrás com todo mundo E ela não consegue correr aí Ela vê coisa errada E ela Foi eu que deixei Pediu pra cuidar do meu Porque era pra matar, matar dizer Pediu pra caralho, não cuidei Era pra matar, matar dizer Tu vinha no baquete Oh Não dá fuma não, pai Pai, pai, pai Pega o fuma Oh Oh Sensacional O jeito que ela faz com que eu mora no normal Eu tô na zona de bebê Tô beijando minha boca com tua mão na mão Essa bebê coloca a bunda dela Vem desistando o ar Que tá gostoso o ar Vem lá com o pé demais Não para E vem sentando o gostoso Vem rogando o lindão Vai desistando o ar Que tá gostoso o ar Vem lá com o pé demais Não para Vem sentando o gostoso Vem rogando o lindão Vem vem dê Vem rogando o lime Vai daqui Eu passei atrás de um filho de rock Não Vem rogando o lindão Vem rogando o lindão Vem rogando o lindão Vamos lançar a música nova do Vaqueiro, bom de forró? E aí Quando eu nasci Fico perto da oração Já dizia o meu boche, o coração é batizado em um roxo Não tem mania Não tem macumba que põe Eu vejo Que meu coração não sei rádio Pela maldade do mundo Me ensina a perdoar Que me fez Sigo com o joelho no chão Pra me manter E eu perco a tudo Só não perca a minha fé Abençoa aqueles que eu amo Cuidar de quem não consegue cuidar Alivia todos os olhos cansados de chorar E manda a chuva pra onde tiver seca Queijão e arroz pra quem dormiu com voo Tu és um amigo que não soube Que meu coração não seja atingido Pela maldade do mundo O muito sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida Humilde e feliz por uma vida O muito sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troco minha vida Humilde e feliz por uma vida Que meu coração não seja atingido E agora Daqui eu nunca vou embora Uma casinha no interior Onde se Fale mais do que um palácio Onde se chora Isso não é uma música, rapaz Isso não é uma música Isso é um hino É um hino É o hino das vaqueijadas, Galegão Bota no repertório, Galegão Bota pra tocar, Galegão Do histórico, Galegão Essa novinha do meio da rosa Usa chapéu de couro Tem muito medo Você é especialista na montada Pela cigarra, Timbota Sua é cavalo Pela cigarra, Timbota Pela cigarra Põe! 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Aí a paixão toma conta porque a gente se gosta tanto Agora segue O desejo até se calhar Depois e depois e depois O meu coração é seu Tchau, tchau Seu coração é meu Tchau, tchau Já que a gente chegou no ponto do ponto final E você disse não sei mais nada Vou aceitar sua decisão Só não é me pedir pra não ficar amado Não é tentar segurar minha paz Eu não controlo meu coração Só que você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso como amigo Amor, tô te falando mil reais Aceito meu pedido de amigo Amor, tô te falando mil reais 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 Não vai começar o chocinho Deixa eu me dançar no mal caro Põe um remédio pro coração E hoje em dia eu vou Olha que eu vou Pra mim ele gira pra tu, só que a boca Do lado é melhor que o teu Opa, 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 opa Vinha pro P5 Foi isso a me pegar e ver o teu O melhor do que o teu O único que seguir Foi isso a me pegar e ver o teu O melhor do que o teu O melhor do que o teu O melhor do que o teu O raveiro é em jogue Oi, 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 oi Oi, oi, oi Tô passando até o Felipe Roque, por favor Opa 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 Opa